Quem só conhece a dor, não reconhece a gentileza A Olha Pra Mim a gente teve uma parceria na composição do Zayder, do Planta e Raiz Foi a primeira música que a gente sentou pra fazer juntos Esse encontro Planta e Raiz e Maneiva aconteceu no show que a gente fez em Vila Velha, no Espírito Santo Olha Pra Mim é o momento em que ele entende que as pessoas são livres Que cada um trilha o seu caminho Que a vida trouxe pra ele uma pessoa que enxerga os mesmos sonhos que ele Pegando um gancho do Novento do Amanhã Depois desse tempo que ele tem de reflexão, de entender o motivo das coisas Ele se vê livre pra poder viver ao lado da pessoa que ele já tava determinado pra viver, saca? A gente acredita muito em destino e às vezes o destino não se mostra de forma clara Uma parte interessante é quando ela puxa ele das profundezas pra superfície fazendo uma analogia Como se ela estivesse tirando ele do fundo do poço O amadurecimento fez parte da vida dele, deixou cicatrizes, mas ele tá pronto pra um novo amor Isso é muito a vida real, né? Quem nunca passou por decepções, tem cicatrizes, mas tá pronto pra outra, melhor ainda E é um momento de transição, né? Que ele consegue enxergar o que é bom pra ele em volta Quem gosta dele, quem realmente o ama e quer o bem dele E ele precisou dessa etapa, cara Precisou dessa etapa do sofrimento, precisou desse tempo pra refletir Pra estar com o coração livre, pra achar um grande amor Mais ou menos isso lá E ele precisou dessa etapa Legenda Adriana Zanotto